E aí vamos para a série do vídeo 2 então nós fizemos uma compra direta mandamos entregar no nosso endereço americano assim que chegou a mercadoria o vendedor nos avaliou agora nós estamos apto a fazer compras no leilão então vamos aprender a mexer no site vamos lá então aqui ó nós já separamos a mercadoria tá no qual que nós vamos um ar pode da segunda geração primeiro passo agora depois da nossa conta validada nós devemos separar a nossa mercadoria por país tá então no nosso caso aqui Estados Unidos você vai pesquisar aqui não é bem no canto geralmente é no superior esquerdo tá mas pode ficar lá no inferior lá embaixo mesmo mas aqui ó o meu tá no superior tá Unid States tá nós vamos clicar aqui ó em action action é separando as mercadorias é do leilão tá então aqui agora não tem mais ofertas simplesmente para para compra direta tá agora tá todas as ofertas que apareceu aqui para nós é leilão tá então aqui ó vamos descer mais um pouco aqui ó você pode notar aqui ó zero bid está isso aqui é zero lances tá olha aqui ó zero também aqui ó esse aqui já tem nove lances eu vou mostrar para vocês qual o motivo dele ter nove lances aqui agora tá tá é o motivo dele ter nove lances é porque é um vendedor conceituado olha 287 avaliações com toda certeza esses outros vendedores aqui que está com zero lances ou está muito longe de acabar o leilão ou é ele não é um vendedor um vendedor conceituado no caso desse aqui que eu cliquei agora é um vendedor sim conceituado mas está muito longe de acabar e está faltando seis dias então um produto desse que falta seis dias não interessa para nós vamos separar um produto que está acabando o leilão agora vamos aqui ó neste campo aqui ó ó timing vamos clicar aqui nessa primeira opção de time tá olha essas as opções que estão acabando agora mais cedo tá mas infelizmente agora não tem nenhum que nos interessa por quê porque todos aqui que estão atualmente após da segunda geração e o mais próximo que está acabando é a 19 horas então aí não irá nos servir para nós fazer um remate de uma mercadoria então explorem isso bastante tá toda essa funcionalidade do site você separar o produto para o seu país que você vai comprar selecionar somente as ofertas para o leilão action e selecionar as ofertas que está acabando mais cedo tá vamos lá para o terceiro vídeo e aí e aí